Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 89. O Senhor é o refúgio de geração em geração. O Senhor Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Serginho está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Senhor Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 39-2002 de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre o funcionamento da fonte luminosa do Parque Interlagos. Comunicados do Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, comunicando liberação de recursos financeiros. O referido comunicado está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Convite do Grupo Amor Exigente, convidando para a solenidade do 12º aniversário de suas atividades em Aguaí, no dia 8 de dezembro, às 19h30, no auditório da Escola Municipal Joaquim Giraldi. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Moção de pesar número 95-2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais pelo falecimento da senhora Terezinha de Jesus Godói Emílio. Referida a moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pois não. Eu vou pedir a deliberação do plenário, então. Eu vou pôr as três, 95, 96 e 97. Se o plenário for favorável que seja votada ainda hoje as moções, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 96-2012 do vereador Luiz Antônio Milanes e demais pelo falecimento do senhor Ian Timmer. A moção de pesar número 96 e a moção 95 está na ordem do dia de hoje. Moção de pesar número 97-2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais pelo falecimento da senhora Margarida Mariana Bertain. A moção de pesar número 97 está na ordem do dia de hoje. Indicação 344-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira reitera indicação que solicitou estudos visando fornecer novos uniformes aos funcionários públicos municipais. Indicação 345-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira reitera indicação que solicitou disponibilização de carteiras adaptadas para alunos canhotos nas salas de aula. Indicação 346-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira reitera indicação que solicitou aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo. Indicação 347-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira solicita seja instituído no município a política de prevenção e controle de câncer da próstata. Indicação 348-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira solicita intercessão junto à Secretaria do Estado de Segurança Pública visando a inclusão do nosso município no sistema de emissão de documentos de veículos automotores via online. Indicação 349-2012 do vereador Luís Antônio Milanês solicita instalação de ventiladores de teto na sede social do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano Celtra. Indicação 350-2012 do vereador Luís Antônio Milanês solicita a manutenção da rede de iluminação pública na Avenida Rui Barbosa. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Passaremos então para a ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento número 40-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros solicita ao Executivo informações sobre a obra de canalização do Córrego Maria Júlia. O requerimento número 40-2012 do vereador José Lázaro está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Moção de pesar número 91-2012, Luís Antônio Milanês e demais, pelo falecimento do senhor Deu Duque Alves de Freitas. A moção de pesar número 91-2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 92-2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martúcio e demais, aos policiais militares do município de Aguaí, cabo PM Maxwell Marti, soldado PM João Otávio Sarraf Generoso, e PM Fernando Alen de Paulo Rodrigues Paulino, pela homenagem e excelente trabalho realizado em prol da segurança da população aguaiana. A moção de aplausos número 92-2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 93-2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martúcio e demais, pelo falecimento da senhora Diva Silva Rosa. A moção de pesar número 93-2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de pesar número 94-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais, pelo falecimento da senhora Ângela Maria Martins. A moção de pesar número 94-2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 95-2012, pelo falecimento da senhora Terezinha de Jesus Godói Emílio. A moção de pesar número 95-2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 96-2012, pelo falecimento do senhor Ian Timmer. A moção de pesar número 96-2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de pesar número 97-2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 59-2012, do vereador Pedro Biaso Filho e outros, altera a resolução número 1-2004, que dispõe sobre a concessão de honrarias municipais. O projeto de resolução número 59-2012 está em discussão. Com a palavra, vereadora Mauri. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, senhoras e senhores presentes, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto. O pedido de vistas pelo vereador Mauri por mais sete dias está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na hora do dia, passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de, aqui, fazer uma pergunta. Talvez o vereador doutor Adalberto Fassina possa responder para mim e para todos aqui presentes. Por ser médico e médico do corpo clínico da Santa Casa, possa ter esse tipo de informações. Eu, hoje eu recebi uma reclamação de um funcionário público municipal, onde ele fala do plano de saúde da Santa Casa. Esse plano está sendo descontado, da folha de pagamento deles, o plano de saúde está sendo descontado mês a mês. E a alegação dessa pessoa, veio falar comigo que não está tendo benefício do plano de saúde. Que está em dúvida do contrato, se vai vender para a Unimed, se não vai. E pediu para a gente tomar providência aqui na Câmara, para ver qual é a situação real do plano de saúde da Santa Casa. Se o doutor Adalberto puder nos ajudar, doutor, e dar alguma informação nesse sentido, eu vou agradecer, e os funcionários públicos também. Ô, Thiago, o senhor pega lá? Pega o jornal de a doutor Adalberto pedindo. Bem, eu dou boa noite a todos, aos meus companheiros vereadores, aos presentes aqui. Essa pergunta que o vereador Thiago me fez, eu gostaria de explicar de maneira mais transparente possível, está certo? O nosso plano de saúde é um plano que existe há mais de 15 anos, está certo? Sempre foi um plano de saúde fortalecido, sempre honrou seus compromissos, está certo? E ele veio atuando eficazmente até uns dois, três anos atrás, está certo? Precisamente, acho que de um, até uns dois anos atrás, mas o plano, em função da defasagem da cobrança das mensalidades, foi se tornando cada vez mais um plano deficitário e gerando várias reclamações dos seus usuários, está certo? E essas reclamações dos usuários acabam caindo justamente na Agência Nacional da Saúde, que então julga o plano de saúde. Além das reclamações dos usuários, além das reclamações dos usuários, também a ANS, Agência Nacional da Saúde, solicita sempre informações precisas ao próprio plano, e o plano tem que oferecer, está certo, todas as informações necessárias. Chegou-se a uma situação em que a Agência Nacional da Saúde extinguiu o plano de saúde da Santa Casa há mais ou menos um ano, está certo? Quer dizer, o plano de saúde da Santa Casa deixou de existir perante a Agência Nacional da Saúde e colocou a leilão, foi a leilão. Esse leilão ocorreu lá no Rio de Janeiro e amigos nossos da própria Unimed de São João, Unimed Leste Paulista, foi ao Rio de Janeiro e arrematou em leilão pelo custo zero, está certo? Então, o plano de saúde, há um ano atrás, aproximadamente, passou a pertencer à Unimed. Só que a Santa Casa entrou com o mandato de segurança impedindo que esse plano chegasse às mãos da Unimed. Agora foi julgado, então, a questão de uns dois meses atrás, mais ou menos, três meses no máximo, o plano realmente caiu na mão da Unimed. Então, a Unimed é a dona do plano de saúde. Só que, vamos assim, vocês têm que entender que plano de saúde é uma coisa que é transferido, está certo? E quando é transferido, tem que se sujeitar ao plano que adquire. Então, a Unimed Leste Paulista, com sede em São João da Boa Vista, atualmente é detentor dos usuários do plano de saúde. Então, nesse último fim de semana, saiu um comunicado oficial da Unimed de São João, comunicando aos beneficiários do plano de saúde da Santa Casa, que realmente eles são os proprietários do plano e, certo, cada usuário, cada usuário tem até o dia 29 de outubro para fazer opção. Ele tem que optar se vai transferir para a Unimed ou se vai desistir. Então, quem optar em continuar com o plano pagando para a Unimed, aceitar essa transferência para a Unimed, tem que assinar um termo de adesão e se compromete a pagar os preços da Unimed depois de três meses. Então, os usuários têm até dia 29 de outubro para passar aqui na sede da Unimed fazer opção. Eu pretendo continuar usuário e passo a pertencer à Unimed. Ele tem três meses para pagar pela mensalidade atual. Depois de três meses, ele paga o valor da Unimed, que é um preço bem mais caro que o plano de saúde. Essa é a realidade dos fatos. O que está acontecendo, vereador Tiago, é que várias empresas, está certo, continuam descontando dos funcionários, dos seus funcionários, e continuam pagando a Santa Casa. Então, acontece não só com os funcionários da Santa Casa, mas com os funcionários da Líder, da Paulispel, alguns da Ibéria, da Itálica, está certo. Então, essas empresas continuam descontando dos seus funcionários, houve até um reajuste, teve reajuste até de 200% de algumas empresas, principalmente na Paulispel e na Líder. Então, o que está acontecendo é o seguinte, o funcionário tem razão de reclamar, porque ele está pagando a parte dele, a Santa Casa está recebendo, e só que tem o seguinte, ele não está desfrutando dos benefícios do plano de saúde, porque muitos médicos deixaram de atender, mesmo alguns serviços importantes, como o ultrassom, já não está atendendo o plano de saúde, está certo. Então, o plano de saúde, no momento, está em um estado de insolvência, porque a tendência é o seguinte, a tendência é todo mundo, ou migra para a Unimed, ou deixa de pagar o plano. Então, está em um estado de insolvência, eu não sei as consequências jurídicas disso, porque tem usuários que pagam há 15 anos, não sei se tem algum direito adquirido, mas perante a ANS, está certo, todo esse trâmite de transferência é um trâmite correto. Então, realmente, é um estado de insolvência do plano de saúde, está certo, e que o usuário vai ter que fazer opção. Ou ele perde o plano de saúde, ou então ele migra para a Unimed com uma mensalidade bem mais cara, está certo. Agora, nesta negociação, porque nós temos muitos planos empresariais, empresariais, que é o caso da Prefeitura, Líder, Paulo Spel, Itália, que é um plano empresarial. Eu acredito até que quem tem que comandar essa transferência é a empresa, porque o contrato é assinado com a empresa. Então, quem tem que comandar, acredito até no caso desse funcionário público, a Prefeitura, a administração, vai ter que tomar atitude. Ou deixa de pagar o plano, que está em um estado realmente de insolvência, porque a partir daqui a três meses não vai ter mais. Então, a Prefeitura, no caso, poderá até fazer um acordo, pagar a Unimed ou não pagar, está certo. mas é uma situação que a gente não sabe como vai terminar, porque vai envolver muitos procedimentos jurídicos em cima disso, está certo. Eu não sei se eu expliquei de maneira correta para você, mas essa é a realidade dos fatos. Pois não, vereador. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Milanês. O senhor disse que o plano de saúde, a Unimed é a mantenedora, certo. Nós temos, eu tenho conhecimento, que tem uma dívida, esse plano de saúde tem uma dívida muito grande em Ribeirão Preto e outros locais aí. E tem, inclusive, pessoas, amigos meus, que fizeram algumas operações, e entraram na justiça, com o promotor. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre isso daí? O que vai, poderá acontecer? Se eles vão ter direito de receber essas operações que eles pagaram, e agora estão entrando na justiça, porque eu tenho certeza que dentro de pouco tempo, o promotor está entrando com a ação contra o plano de saúde. Bem, é uma pergunta bastante delicada, e realmente tem pessoas, não é? Com a ação judicial contra o plano de saúde, e realmente o plano de saúde tem dívidas, não vou negar, não sei quanto, mas tem dívidas com o Hospital São Francisco de Ribeirão Preto, tem dívidas com o Hospital de Bojiguassu, realmente o plano de saúde tem dívidas. Eu não sei o total dessa dívida, está certo? Mas realmente tem dívidas. Agora, o que eu digo para você, Milanes, não vai ter de onde tirar dinheiro. Não tem, não tem. Porque, vamos assim, o plano de saúde tem um CNPJ diferente da Santa Casa. Colocando o plano no estado de insolvência, eu não sei, está certo? Se alguém vai conseguir receber algum dinheiro do plano. Até os credores, talvez, não consigam receber, está certo? Porque não tem de onde tirar, não tem dinheiro. Não tem realmente, está certo? Eu digo isso, por uma informação que a gente tem lá de dentro, eu não quero, nesta noite, acusar ninguém, não há culpa de ninguém, talvez seja, está certo? Por ser um plano defasado na cobrança de suas mensalidades, está certo? A Agência Nacional de Saúde, está certo? Dá cada vez mais direitos aos usuários, está certo? Então, os planos de saúde, se não adequarem às mensalidades, não conseguem cumprir as determinações da ANS, está certo? Então, o nosso plano ficou defasado, está certo? Na cobrança da mensalidade, no valor da mensalidade, então, realmente, não tem dinheiro. Então, quem entrar na justiça, provavelmente, não vai receber. Não sei como. Quer dizer, isso aí já foge a minha alçada, é um problema jurídico, temos aqui advogados, nesta casa, então, não sei como é que vai ser, não. Está certo? Mas é uma perda, não é? É pena perder um plano de saúde? Mas eu sou muito honesto nas coisas que eu falo, está certo? Todos os planos de saúde pequenos tendem a desaparecer, está certo? É uma evolução natural das coisas, está certo? Em todo o comércio, em toda a indústria, as pequenas indústrias, os pequenos planos de saúde, não aguentam realmente, está certo? Quer dizer, só para você ter noção, está certo? O indivíduo hoje tem direito a cirurgias bariátricas, aquela cirurgia para redução de peso, tem direito a qualquer tipo de cirurgia, então, os planos não conseguem. Só os grandes planos mesmo, está certo? Que tem muita entrada de dinheiro, muitas vidas, o nosso plano é um plano de 2 mil vidas, Onimed, Leste Paulista, deve ter no mínimo, no mínimo, umas 80, 100 mil vidas, não é? Então, vamos dizer, é um plano que tem muitas empresas, então, você pega uma empresa, por exemplo, de 200 funcionários, está certo? São todos jovens, não é? Com saúde, dão poucos, pouco gasto para o plano de saúde, está certo? Então, entra dinheiro e entra pouco gasto. Agora, se você pega um plano como o nosso, está certo? É um plano que tem muitos idosos, não é? Então, a coisa realmente não dá certo. Essa é a explicação que eu posso dar para você. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Até aí eu perdi o rumo da sessão. Até aí eu perdi o rumo da sessão. A pergunta do Thiago. Obrigado. 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 Obrigado.